E se isto falhar, quando o dia romper, posso lhe mostrar um melhor jeito de fazer. Traga uma criança malcriada fedendo o esgoto da cidade. Traga a da cidade esfumaçada e coloque-a num trono de fada. Você ouvirá uma trovoada e algo se revelará. Quando seus olhos se arregalarem de espanto naquela colina, na madrugada. Escreve isso pra criança. Você precisa ir pra casa descansar. Silvia. 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 Silvia.